Olá, pessoal! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal JM Soluções. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botãozinho aí embaixo, se inscreva, ativa o sininho de notificações e clica na opção Todos para todo vídeo que a gente fazer aqui. O YouTube vai estar sempre te notificando para você não perder nenhuma novidade. E não se esqueça, se você gostar do vídeo, de deixar aquele joinha, beleza? Galera, hoje eu estou aqui com esse micro-onda da Panasonic. Qual é o defeito dele? Quando você liga ele, ele está com um barulho estranho e não está esquentando nada, não está queimando o fusível, não está fazendo nada. Mas você liga ele, fica olhando o barulho. Ó, barulhão. Não é o barulho normal. Pode ver aqui, o amperímetro não sai nem do lugar. O micro-onda normal, o amperímetro chegar a 10. Depois que a gente fazer o concerto, vocês vão ver como o amperímetro vai a 10. Parado o amperímetro, nem mexe. Aqui vem o chão de desligar e ligar de novo. Ficou indo o amperímetro. Ó. Olha lá. Faz nada, nada. Ele tinha que estar passando um pouquinho de 10. E olha o barulhão que ele faz. Olha para vocês verem. Então vamos desmontar ele. Para a gente que já mexe muito com o micro-onda, que é técnico, ouvindo esse barulho, provavelmente já dá para falar que isso é problema no magnetron dele. A gente vai abrir só para conferir. Quando você vê ele está trabalhando, ele está fazendo o barulho, está funcionando normal, não está queimando fusível, mas está com esse barulho estranho, provavelmente é defeito no magnetron. Só confirmar aqui, ou a gente já faz a substituição aqui, tirar esses parafusos aqui. Ele vai quatro parafusos aqui na parte de trás. Foi tirado o parafusos. Você ergue a tampa aqui. Você ergue, puxou para trás, você já libera. Deixa eu só revir a ele aqui. Primeiramente, descarregar o capacitor de alta tensão, tá galera? Toda vez que for dar manutenção, pegou uma chave de fenda, ou chave filha, qualquer uma que tem um cabo de plástico. Rela a parte de ferro na carcaça e encosta nos dois terminals do capacitor. Beleza? É muito importante estar fazendo isso para estar sempre trabalhando com segurança. Vamos estar tirando um conector aqui. Aqui a gente já consegue matar se o defeito é no magnetron. Só a gente fazer o teste aqui para ver se está chegando a alta tensão aqui. A gente faz o teste com a chave de fenda para ver se vai dar aquele raio de faísca aqui. Se dá um raio de faísca é porque está chegando a alta tensão. Por que a gente não pode medir com o multímetro, galera? Porque o multímetro, a capacidade dele medir aqui a energia alternada é até 600 volts. E o magnetron chega nele aqui, que esse transformador mais o capacitor de alta transforma a energia entre 127 e acaba chegando aqui no magnetron mais de 4000 volts. Então, se você for tentar medir com o multímetro, você estoura o multímetro na hora. Não tem como medir com o multímetro a voltagem. A não ser se a pessoa tiver um multímetro profissional daqueles que essas empresas de energia usam mesmo. Porque o meio, esses mais simples que a gente compra, ele consegue medir até 600 volts. É o máximo. No caso, não estoura o multímetro. Se você tentar medir, ele vai queimar o fusível do multímetro. Porque o multímetro também tem uma proteção. Já para não estar estourando a plaquinha dele, beleza? Então, o teste que a gente faz é esse daqui. Você pega... A gente já andou até fazendo os testes aqui no canal. Vou até estar deixando o link dos vídeos que a gente tem de micro-ondas, analisando, fazendo os testes certinho. Para não ficar nenhuma dúvida. Se assistiu esse e ficar algumas dúvidas, tem uns outros vídeos aí também que ensinam como dar manutenção também no micro-ondas. O teste que a gente faz é esse. Deixa eu estar colocando na tomada. Você vai ligar ele. Ligando ele, você vai colocar na carcaça e encostar aqui. E ver se vai estar gerando uma centelha de faísca. Se estiver gerando, é porque o defeito... Se estiver gerando, é porque está chegando a alta tensão do magnetrol. E o defeito é nele. Agora, se não estiver chegando, aí é para trás dele. Poderia ser capacitor ou transformador, beleza? Vamos ligar aqui para a gente ver. Dá para ver que está chegando. Beleza. Só desligar ele aqui. Descarregar o capacitor. O que a gente fez aqui, a prova disso daqui é que o defeito é no magnetron. Vamos fazer a substituição dele e o micro-ondas vai ficar jóia. Já descarreguei ele aqui. A gente está fazendo a substituição. Deixa eu tirar esse conector aqui. Tirar esses dois parafusos aqui na parte de cima. Para a gente liberar aqui o termostato que vai em cima aqui do magnetron. Pronto, agora aqui ele vai dois parafusos aqui na parte de baixo. Aqui na parte de baixo, onde está a ponta da chave aqui. Passar um ímã na chave. Ó, tirar esse parafuso aqui também na parte de cima. Segura esse compartimento aqui onde vai a lâmpada dele. E aqui, esses dois parafusos aqui na parte de cima. Aí a gente já consegue estar retirando ele fora. Prontinho. Ó, galera. Os testes que a gente faz com o magnetron é o seguinte. Ó, os testes que você pode fazer. Eu sempre coloco o multímetro na escala de continuidade, né? Ó. Você pode pegar aqui no terminal dele, ó. E ver se ele está entrando em curto com a carcaça. Sempre vai colocar aqui, ó. O multímetro não pode acusar nada. Colocou aqui, ó. Não pode estar dando nada no multímetro. Tanto no terminal como no outro. Esse é um teste que você faz para quando ele está em curto. Quando, por exemplo, o micro-ondas está queimando o fusível. Porque se o magnetron entra em curto, o micro-ondas fica queimando um fusível atrás do outro. Beleza? Agora, esse tipo de defeito que ele dá, o teste que a gente faz é esse daqui mesmo. É ouvindo. É um barulhão diferente. É um barulhão estranho. Depois que eu ligar ele, que eu trocar o magnetron, você vai ver como fica aquele barulho bem suave. Que esse tipo de defeito que dá nele, é um defeito interno, onde ele fica esse barulhão. Está chegando a alta tensão, mas ele não faz a funcionalidade dele. Você não consegue estar fazendo o teste com o multímetro. É mesmo olhando, ouvindo o barulho, que vai ser esse barulhão mesmo. Aí funciona o micro-ondas. Você vê no amperímetro, não está nem mexendo lá. É o teste que a gente faz. Beleza? No próprio magnetron aqui mesmo, você consegue fazer o teste mesmo se ele está entrando em curto com a carcaça. Os dois terminals dele, você colocou um no outro, tem que estar passando continuidade. Também, se não apitar, é porque está com defeito. Você coloca de um terminal para o outro, o multímetro tem que estar apitando. Beleza? Então vamos fazer a troca dele. Só para vocês verem como que vai resolver pegar um outro aqui. Mesma especificação. Isso é o bom, tirar esse fora para a gente estar colocando novamente no lugar. Não tem segredo. Os quatro parafusos na parte de cima aqui e depois na parte de baixo. Os quatro parafusos na parte de baixo. Esse parafuso aqui que prende essa parte de plástico aqui que segura, que é o suporte da lâmpada. E o parafuso aqui nesse termostato dele que vai em cima do magnetron. Esse termostato aqui é muito importante ter, galera. É que se o magnetron super aquecer demais, ele protege, ele se rompe. Não é interessante você fazer uma ponte aqui e ligar direto. É bom manter sempre esse termostato. Vou colocar o terminal aqui. Vou dar uma ligadinha aqui só para vocês verem. Ó, barulhinho suado. Ó, para vocês verem. Esse é o barulho normal do magnetron. Com esse daqui, tava aquele barulhão... Aquele barulhão bem estranho mesmo. Esse é normal. Olha aqui a amperagem para vocês verem. Quase 10 amperes. Quer ver? Quando ele desligar, vai baixar para o zero. Tá? Igual eu falei. Passa um pouquinho de 10 amperes. Vamos lá que ele vai desligar e zera a amperagem. Quando ele apitar. Olha lá. Baixou. Tá vendo? Vou ligar aqui de novo. Fico olhando a amperagem para vocês verem. Que é o normal dele. Quando eu ligar, ela vai lá no 10. Olha lá. Tá vendo? Beleza. Funcionando normal. Chegou aqui nos 10 amperes. A gente sabe que vai estar aquecendo. Belezinha. Colocar a tampa aqui de trás e tá consertado o micrófono. Tá? Finalizando. O tampa aqui não tem segredo. Ele tem os encaixos. Você encaixou as duas laterais e é só parafusar. Então tá aqui. Então galera. Só fazendo um pequeno resumo do vídeo aqui. Pegamos esse micro-onda que estava com um barulho estranho. Quando ligava ele fazia aquele barulho estranho e não estava esquentando nada. E você olhava ali pela amperagem e não saía do zero. Onde o mesmo como que a gente constatou que o defeito era no magnetron. Que a gente fizemos o teste lá com a chave de fenda. Colocando ela na carcaça de lata do micro-onda e encostando em algum dos conectores do magnetron. E verificamos que ela estava dando aquela centelha. Aquela centelha de faísca. Ou quer dizer, quando ela faz aquilo é porque está chegando a alta tensão no magnetron. Se está chegando a alta tensão no magnetron e ele está com esse barulho estranho e não está funcionando. O defeito é nele. Fizemos a troca do mesmo. Ficou jóia. Então é isso daí. Só lembrando se você ainda não se inscreveu no canal. Clica no botãozinho aí. Se inscreva. Ativa o sininho. Clica na opção todos. Para você não perder nenhum vídeo novo. Nenhuma novidade. Porque dessa forma o YouTube vai estar sempre te mandando uma notificação. Beleza? Muito obrigado para você que deixou aquele joinha. JM Soluções. A sua melhor opção. Um abraço. E até a próxima galera.